Neste vídeo mostraremos o antes e depois de atrizes brasileiras. E caso você ainda não seja inscrito, aproveita e já se inscreve, pois temos vídeos aqui no canal, todos os dias. Agora, vamos conferir o antes e o depois das atrizes brasileiras. Bruna Lombardi Maitê Proença Maria Padilha Paula Burlamaki Luizze Cardoso Suzy Rego Renata Sorra Malu Mader Cláudia Abreu Regina Duarte Débora Evelyn Maria Zilda Betley Susana Vieira Natália Duvali Natália Timberg Laura Cardoso Cláudia Raia Arlete Salles Arlete Salles Isis de Oliveira Fernanda Montenegro Fernanda Montenegro Elisabeth Savala Araci Balabania Débora Bloch Débora Bloch Lilia Cabral Glória Menezes Glória Menezes Zezé Mota Vera Fischer Bete Faria Bete Faria Marisa Orde Irene Ravage Irine Ravage Irene Ravage Cláudia Orrana Isabela Garcia Mayara Magri Mayara Magri Glória Pires Nívia Maria Cássia Kis Cássia Kis Lucinha Lins Ângela Vieira Cristina Molins Cristiane Torlone Débora Seco Deixe nos comentários Na sua opinião Essas atrizes mudaram muito Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo